Antes de você chegar na minha vida, eu era uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje. Antes de você chegar na minha vida, eu não me conhecia. Talvez eu era uma pessoa totalmente amarga, uma pessoa totalmente fechada, que vivia numa imensa escuridão dentro de si mesmo. Uma pessoa que tentava reconhecer seus próprios erros, sendo que não fazia nada pra errar. Antes de você chegar na minha vida, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Uma pessoa que tinha medo de tudo. Uma pessoa que não sabia fazer nada. E então você chegou, cara. Você me mostrou que o bom existe. E você me mostrou que eu sou capaz de tudo. E eu sou muito grato por ter você hoje na minha vida. Por ter me mostrado cada detalhe horrível desse mundo. Obrigado por tudo. E obrigado por nunca desistir de me dar. 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 Obrigado.